Mas deixa eu falar pra você agora que um dos lugares que abriga histórias muito ricas de Blumenau e da sua fundação está de aniversário. O mausoléu da cidade que está completando 45 anos e uma comemoração especial foi programada para este aniversário. Uma construção simples com detalhes em Chaimel no centro histórico da cidade, mas por trás dessas paredes um rico acervo de como tudo começou aqui em Blumenau. História resgatada e eternizada há 45 anos pelo então prefeito da cidade. Isso aqui constitui um dos maiores orgulhos da Stadtplatz. Vou usar um nome alemão porque assim ela foi identificada por Dr. Blumenau, centro histórico de Blumenau, que é isto aqui, chama-se Stadtplatz. E eu fui visitar em Braunschweig o cemitério para saber onde estavam os restos mortais do nosso fundador. O cemitério muito bonito, muito bem cuidado, mas a sepultura muito simples, não condizente com as três personagens que lá estavam. Dr. Blumenau, dona Berta e a filha Cristina. E para fazer uma homenagem à altura de quem foi Herman Blumenau, veio a motivação do então prefeito Félix em trazer os restos mortais aqui para a cidade. Quem visita o mausoléu conhece um pouco da vida de Herman Bruno Otto Blumenau, o fundador da cidade. O local hoje, além de abrigar a história, é palco para diversas atividades culturais do município. A gente utiliza ele como um espaço de memória viva, que a gente realiza apresentações de música, exposições temporárias. E agora, com essa exposição permanente, doada através do artista plástico e designer Luiz Bernardes, com o apoio cultural de várias entidades, empresas, patrocinadores e amigos da cultura, a gente consegue dar um novo olhar após 45 anos da construção desse espaço. Então, quem sabe lá daqui a mais de 45 anos, a gente possa ter uma nova revitalização dentro desse conceito cultural, dentro desse aspecto de sociedade que a gente vive. Uma pessoa que passou por tantas dificuldades, desafios e deixou um legado incrível que é compartilhado com todos nós, blumenauenses, os que aqui vivem, os que são próximos de nós. É uma contribuição riquíssima para a história do Brasil. No centro do museu, onde ficam os restos mortais do doutor blumenau, uma nova homenagem para os 45 anos do mausoléu. Das mãos do artista plástico Luiz Bernardes nasceu essa obra de arte, que era a paixão de Herman. Oito buquês com 25 rosas em cada um, representando os 200 anos do doutor blumenau, que serão comemorados no dia 26 de dezembro. Foi muito legal, assim, ler tudo sobre ele, ver tudo sobre ele e chegar à conclusão de que nós tínhamos que fazer uma homenagem a ele. E a homenagem deveria ser em cima de rosas. E as rosas que ele tanto gostava e nunca conseguiu realmente trazer da forma que ele gostaria de trazer. E numa das cartas dele, ele fala sobre as rosas, a busca e trazer e perder o sofrimento dele para isso. E depois tem uma segunda carta muito bonita, que é da filha dele, da Cristina, falando sobre a casa. E na casa, as rosas que tinham, os jardins que tinham, as coisas que tinham. E era um verdadeiro jardim botânico. E as homenagens aos 45 anos do mausoléu e também aos 120 anos da morte do doutor Herman Blumenau não pararam por aí. O artista plástico criou, além das 200 rosas, esta grande rosa aqui, também de ferro, e colocou na frente do mausoléu, em homenagem a doutor Herman Blumenau. E para quem fez parte do início dessa história, esse lugar tem um significado mais que especial. São 120 anos do falecimento do doutor Blumenau. E em dezembro, dia 26 de dezembro, comemoraremos os 200 anos de doutor Blumenau.